e mais uma mega produção Estás escutando DJ Back Vamos lá Você está ouvindo DJ Ty Eu vou explodir, tabucetar, você vai ver como é Eu vou explodir, tabucetar, você vai ver como é Então aguenta, mulher, então aguenta, mulher Eu te dou só socadão, você sabe como é que é Eu vou explodir, tabucetar, você vai ver como é Então aguenta, mulher, então aguenta, mulher Eu te dou só socadão, você sabe como é que é Essa pá especialmente faz morena e fara as flora Essa pá especialmente faz morena e fara as flora Ela pega o biqueto na mão, bate na cara e coloca na boca Ela pega o biqueto na mão, bate na cara e coloca na boca Eu tô cheia de maldade bruta e na base pra treta Sei que eu tô tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta 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 Apaga a luz pra foder, do claro ela não gosta Apaga a luz pra foder, do claro ela não gosta Do escurinho você toma sequência de tom na show Do escurinho você toma sequência de tom na show Pandemia tá ligado, tá uma crise financeira Pandemia tá ligado, tá uma crise financeira Mas seus cria tá com fome, a piranha tá a bolseira Mas seus cria tá com fome, a piranha tá a bolseira Pandemia tá ligado, tá uma crise financeira Pandemia tá ligado, tá uma crise financeira Mas seus cria tá com fome, a piranha tá a bolseira Mas seus cria tá com fome, a piranha tá a bolseira Não precisa, irmã, né? DJ Tali Não precisa, irmã, né? 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 A direita Alguma coisa Influindo Mais A direita Que Está ligado, é? A CIDADE NO BRASIL 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 E quando eu sonho E quando eu sonho E quando eu sonho E quando eu sonho O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?